Todos os dias o João vai e volta para o trabalho de bicicleta. O percurso que ele fez por muito tempo a pé, hoje dura cerca de 10 minutos em cima da bike. Depois que eu passei a usar a bicicleta, foi uma questão econômica, agilidade, mais saudável. E isso me trouxe uma vantagem enorme. Não porque só mora perto, mas agrega todas essas condições de melhoria para a saúde e economia. O João trabalha no Detran Goiás. Ele garante que ganhou mais disposição e está com a saúde em dia. Sugiro que todos pudessem vir de bicicleta ao trabalho. Não só ao trabalho, mas em outras atividades. E mesmo pedalar nos finais de semana, porque é saudável. E é justamente aqui em frente ao Detran que toda a turma do próximo Bora de Bike vai se reunir no domingo, dia 22 de setembro. A largada é às 8h30 da manhã. Para se inscrever, basta acessar o site www.boradebike.com.br. Os primeiros 1.500 inscritos vão ganhar um kit. Tem ainda sorteio de bicicletas e muita diversão. O Detran Goiás é parceiro do evento, que vai acontecer justamente no dia em que é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. É um transporte alternativo. É o transporte do futuro. A gente entende, sim, que existe a necessidade de que a gente amplie as ciclovias. Nós não temos ainda na nossa capital uma estrutura, uma grande estrutura de ciclovias. Então a gente precisa ampliar, sim, as ciclovias para dar essa possibilidade de você juntar o transporte coletivo. Você iria de bicicleta da sua casa até o terminal, deixaria essa bicicleta e dali pega um transporte alternativo. Além do Detran Goiás, o governo do estado, a Unimed Goiânia e o Fernando Bicicletas também são nossos parceiros. O percurso todo terá pouco mais de 15 quilômetros. Por isso, quem for participar deve se preparar. Vale usar capacete, fazer a manutenção da bike e reunir a galera. Crianças, mulheres, idosos, jovens, nossos irmãos ciclistas de todo Goiás. Nós temos vários grupos de ciclistas que venham para cá, que é a Record Fenomenal. Vai ter, sim, uma camiseta, um espaço para você levar sua água, para hidratar bastante. Vem para cá que a Record é campeã. A Record é campeã no Bora de Bike. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.